Direto ao ponto, o que é lead scoring? Imagine o seguinte, cada lead, cada negociação que está no seu funil e da sua equipe de vendas tem as suas particularidades, o seu comportamento. O score, ou seja, a pontuação dessas negociações, quer dizer o quão próximo é listado do fechamento da compra do seu produto ou do seu serviço. Por isso, softwares como o P-Control conseguem analisar o comportamento das negociações e mostrar para você e para a sua equipe o score, a pontuação que aquela negociação tem. Dessa maneira, você e a sua equipe podem focar diretamente em quem mais tem probabilidade de fechar uma compra, uma venda com você, ok? Então, se você tem muitos leads e precisa saber em qual focar, o lead scoring é a solução, ok? Sucesso e ótimas vendas!